Fala galera, é normal as pessoas comentarem comigo que quem possui um Lamborghini é alguém que tem muito dinheiro, está muito rico. E eu sempre digo o seguinte, eu sou um cara comum, cara. O cara, não meu irmão, o problema não é comprar Lamborghini, o problema é manter a Lamborghini. Eu falei, opa, para quem está no Brasil é muito complicado você falar isso para mim, hein? Que carro você tem? Aí o meu amigo falou para mim, porra, eu tenho um golzinho zero quilômetro, paguei 40 mil reais dele. Falei, irmão, pelo amor de Deus, eu gasto menos que a minha Lamborghini por ano do que você gasta o seu golzinho. Quer botar na ponta do lápis? Vamos fazer os cálculos? E aí entramos nessa discussão e eu gostaria de convidar você para refletir agora. Quanto que você que está em casa acha que você gasta com o seu carro anualmente? Vou mostrar para vocês um cálculo, vocês vão se assustar. Uma pessoa que roda 50 quilômetros por dia, durante todo o ano, ela vai gastar só de gasolina 7.200 reais no Brasil, ok? O seguro de um carro desse é em torno de 5%, 2.000 reais. Mas o IPVA, em torno de 1.500, vai depender do estado, 1.600 em São Paulo e alguns outros. Bota 1.500 reais para fazer um cálculo rápido. DPV 150, seguro obrigatório 50, porque tem que ter também 10.900 reais você vai gastar anualmente para manter esse gol. Já a Lamborghini, essa eu sei de cabeça, obviamente, são os meus gastos que realmente eu tenho. Se eu resolver rodar 50 quilômetros todos os dias, durante um ano, eu vou gastar apenas 1.200 dólares com o combustível. O seguro, eu já até mostrei, eu pago por semestre aqui, 1.600 dólares, o que daria 3.200 anualmente. E o IPVA, galera? IPVA aqui é licenciamento, 95 dólares foi o quanto eu paguei para poder licenciar novamente esse carro no ano 2018. Imagine isso, 4.495 são os meus gastos. 40% do que o meu amigo milionário, porque tem que ser milionário no Brasil, para manter um golzinho, 10.900 reais. Mas ainda eu resolvi dar uma apimentada na relação com ele e falei, lembra que eu gosto de falar de 1 por 1? 40.000 reais, 40.000 dólares aqui, você compra uma Mercedes CLA 250 Sport, 0 quilômetro, e os gastos dela vão ficar em torno de 2.995 para você anualmente. Já pensou? Muito, muito menos de 10.900 reais. E quanto ao carro, galera, eu usei apenas para prender a atenção de vocês. Lembre-se disso, vocês são ricos, porém são roubados diariamente pelo seu próprio governo. Estamos juntos e juntos somos mais fortes.